Agora, quando vocês tinham, acho que cinco anos, não sei, seu pai levou vocês pra cantar num programa de calouros no circo, uma coisa assim? Nada, menino. Calouros? Nós fomos cantar num circo. Porque o circo chegava na cidade e passava um carro com alto-falante ou então aquele homem andando na rua com o megafone, né? E anunciando, alô, alô, criançada, ô pais, pai, mãe, levem suas crianças ao circo que vai ter um concurso para eleger a criança que cantar melhor, vai ganhar 50. Não era reais, não é? Não sei o que que era, nem sei. E quarenta e... quarenta e seis, quarenta e sete, não me lembro. Sei o seguinte, era uma grana boa. Aí o papai sempre fazia a gente cantar italiano, aí que ele caprichou. Passou a segunda voz pra Selma, né, Selma? Aí a minha mãe, ela era muito habilidosa na costura. Então ela fazia uns vestidos lindos pra nós. E nesse dia, ela nos vestiu com dois vestidos de organza, brancos, rodados, engomou as saias, fez pituquinhas no cabelo da gente, partiu no meio assim, fazia duas pituquinhas e nós, dois laços de fita enormes assim, absolutamente iguais. Eu me lembro que quando nós saímos de casa, o papai falou assim, vocês vão ganhar. E as duas entraram. Aí já ganhou, já ganhou. Agora, sabe o que que aconteceu? Nós ganhamos o prêmio e a gente ficou com aquele dinheiro na mão. Mas a gente já tinha combinado o que que ia fazer com o dinheiro, né, Selma? Foram comprar rocambole na padaria. Ah, tá sabendo, né? Tá sabendo porque a padaria italiana, a padaria amazônia, gente, o rocambole piscava pra gente. Não tinha quem não passasse lá, não ficasse babando. Deixe, partia no meio. Partia no meio. Não foi dividido entre 12, metade pra cada uma. Cachê de vocês, né? Certo. Primeiro cachê. Agora, pergunta que você fez. A gente foi, digo trabalhar, porque não se ganhava. Mas havia um programa infantil na rádio da nossa cidade, chamado A Hora do Guri. E como a nossa irmã mais velha era radialista, uma pioneira, radialista, radiatriz, né, locutora. E ela nos levou pra, falou assim, com o dono da rádio. Olha, as duas podiam fazer o comercial nos intervalos. E que a gente entrava cantando o refrigerante, comercial do refrigerante local. E assim, nós começamos ali com o Garotas Propaganda do Refrigerante. Vamos, maninhos, felizes, contentes, bebê. Abacatinho, o refrigerante que nos dá prazer. Muito bom. Enquanto isso, a molecada toda no auditório ganhando abacatinho. E o nosso cachê, abacatinho. Abacatinho. Abacatinho, 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 ab Tchau, tchau.